Eleger o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Esta atribuição atualmente é feita apenas por meio da votação dos 81 conselheiros federais. Diante disso, o deputado Fausto Pinato criou um projeto de lei que está em tramitação na Câmara Federal para que todos os advogados possam contribuir com o voto para a escolha do presidente da OAB. Fazendo isso, dá o direito a todos os advogados brasileiros a estar escolhendo o seu presidente. A sua diretoria, o seu Conselho Federal. O que daria muito mais margens para surgir novos advogados, líderes, estar participando de todo esse procedimento, de toda essa eleição. O que traria muito mais democracia e muito mais força para essa instituição. São sérias que eu respeito tanto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?